É mais um número, é mais um número, na televisão, uma fração, uma fração Quer de me esquecer, a humanidade, a humanidade, virando uma abstração, mas decadência e loucura Decadência e loucura, só um cego não vê, decadência e loucura, decadência e loucura, só um cego não vê É mais um número, é mais um número, na televisão, uma fração, uma fração Quer de me esquecer, a humanidade, a humanidade, virando uma abstração, mas decadência e loucura Decadência e loucura, só um cego não vê, decadência e loucura, decadência e loucura, só um cego não vê É mais um número, é mais um número, na televisão, uma fração, uma fração Quer de me esquecer, a humanidade, a humanidade, virando uma abstração, mas decadência e loucura Decadência e loucura, só um cego não vê, decadência e loucura, só um cego não vê Quer de me esquecer, a humanidade, virando uma abstração, mas decadência e loucura, só um cego não vê Via satélite, quer de me esquecer, a humanidade, virando uma abstração, mas decadência e loucura, só um cego não vê Essa fome, via satélite Quer de me esquecer, a humanidade, virando uma abstração, mas decadência e loucura, só um cego não vê A humanidade, virando uma abstração, mas decadência e loucura, só um cego não vê A humanidade, virando uma abstração, mas decadência e loucura, só um cego não vê Não admitiramos o novo Japão, a base da linha do Equador Admitiramos o novo Japão, a base da linha do Equador Admitiramos o novo Japão, a base da linha do Equador Não admitiramos o novo Japão, a base da linha do Equador Não admitiramos o novo Japão, a base da linha do Equador Admitiramos o novo Japão, a base da linha do Equador Admitiramos o novo Japão, a base da linha do Equador Admitiramos o novo Japão, a base da linha do Equador Transcrição e Legendas Pedro Negri